Uau, finalmente chegou a nova atualização do Jikenmano, do Shikengun. Faz dois meses que o jogo não atualizado, finalmente atualizou. Hoje eu tô com a nova arma, não deu tempo pra comprar o Terno, porque, né, eu tive que desinstalar o Shikengun, pra, né, que ocorreu um erro. Mas tudo bem, tudo bem, meus chapas. Ó, eu já vi algumas coisas antes de gravar, porque eu tava bem ansioso. Por quê, Zé? Sabe por quê? Olha isso daqui, né? Novos jogos, Zézinho, no dozi, dozi. Ih? O Huggy Wuggy tá ao contrário. Coitado do bicho, o bicho tá triste. Bico de patinhos, patinhos, rabinhos, não tem nada. Hum? Ô, guitarra, seu! Chegou uma guitarra, mó dozi, dozi. Chegou isso aqui, chegou um saco. Chegou isso aqui, negócio estranho. Olha o Bweb. Que merda é que é essa daqui, mano? Será que o bicho corre atrás da gente? Eu vou comprar só pra nós testar, por curiosidade. Não é? Mesmo? Obrigado, tchau, Lepis. Isso é viver. É aprender a tudo na batata. Tuta matalhento. Mano, eu não vou nem mudar meu nome, porque quando eu salvo minha conta... Muda o nome. Eu não vou nem, né? Mano, eu quero muito testar esse bicho. Olha a lanterninha. Mano. Tem pinóculo, tem... Nesse aqui, né? E agora tem lanterna, finalmente. Nossa! Nossa! Mano do céu! Mudou muito, mano. Agora tem o número dos blocos. Aqui tem cento e... Cento e... Né? Cento e... Cento e... Não sei o que lá, que eu esqueci. Cento e... Não, não, mano. Eu não quero invocar coisa. Eu quero ver as novas coisas. Ó. Cento e... Cento e... Cento e... Cento e dezoito. Que eu não tenho nenhum... Mano. Eu tô simplesmente chocado. Que... Que é isso, mano? Olha... Será que dá pra ver? Ah, não dá, mano. Queria que nós... Um peixe! Um peixe que voa! A gente não consegue pegar os blocos. Que que é isso, mano? Olha isso, Zezé. Olha isso, uma ventilação. Mano. Eu tô simplesmente chocado. Com essa nova atualização. Ó. O botijão aqui, ó. Botijão. Caixa de som! Bum-dum-dum-dum-dum! Tã-tã! Bum-dum! Tã-tã! 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 Bora ver, né? O que mais tem? Caixa de lixo? Ô! Dá pra se esconder na caixa de lixo, tio! Eu acho que tem bloco novo aqui. A animação nova, mas depois eu testo. Porque eu quero ver as mais coisas novas que tem. Ó, isso aqui não dá pra se enfiar dentro. Hum? Uhum. Uma parede do hospital, né? Tudo bem. Uma parede. Hum? Não é? Um exame de... Isso aqui é xixi de macaco. Isso aqui é a cura do câncer. Isso daqui é um negócio de... Tchim! Uma árvore feia. Rorada. Brincadeira. Uma atardização de quem vem. Essa árvore ficou muito bonita. Olha, isso aqui, ó. Por que não trazem uma atualização de Halloween pro chiquangã? Não é mesmo? Essa árvore de Natal aqui, que já tá chegando Natal. Isso aqui. Mano! Um tronco. Um Flamengo! 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 Tá? Boneco de neve. Feio horroroso. Vai derreter. E essa árvore é gorda. Precisa fazer diabetes. Essa também é gorda. Agora, bora ver. O monstro que chegou, Zé. Que é isso, tio? Que é isso? Uma doze doze? Que, que... Que bicho é esse, tio? Que bicho é esse? Que bicho é esse, tio? Que bicho é esse? Ai, meu Deus! Ainda bem que eu tenho meus armes pra tirar. Puxa. Eu tô me matando. Eu tô me matando. Não. Agora. Será que é impossível matar aquele cara? Oh! Eu acho que é impossível. Porque eu conheço esse cara. Esse cara é um youtuber. Tem como. Tu, 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 tu. Ai. Tu, 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 tu. Minha mente explodiu. Mano, agora vamos testar. Ó, vamos testar as perdas antigas. São essas daqui, ó. Né? Bem antigas mesmo. Agora é essa. Oh! Que legal! Mano! Que legal! Mano! É por isso que passou dois meses nessa atualização. Mano, olha isso. A pessoa tá tonta. Nossa, que legal! Meu bolso é até rouca. Bolinho? Ainda bolinho? Não, mano. Agora eu sei por que que demorou a atualização. Mano. Mano. Pizza. Mano, que animação bonitinha, mano. Que animação bonitinha, mano. Nossa, sim. Senhora, agora que eu fico gordo mesmo. Flor? Nossa, mano. Dá pra entregar pra nossa namorada. Brincadeira. Nossa, que legal, mano. Nossa, que legal, mano. Que legal, mano. E eu não vi se veio os novos mapas. Talvez esteja... Talvez esteja... Ah, meu Deus! Eu não vi. Ah, não tem. Que pena, né? Né? Tem novo mapa, sim. Lá do Zê, do Zê. Vamos ver se tem BR. BR! BR! Meu Deus! BR, amigos! Eu tomei o rucco, tá? Mas eu não sei por que eu tô gritando, porque... Senão eu vou passar mais mal, né? O que que é? Nossa! Hum, doaca! Olha, os caras ainda estão testando tudo. Duro que não dá. Por que eu tô me enroscando nessa árvore? Eu vou pegar o avião para tentar descobrir os segredos do Yogo. Porque os caras podem saber. Pô. Que que tem aí, tio? Eu tenho a lanterna. Olha o que que eu tenho. O player. Maluco. Da de Web. Sai, bicho feio. Meu Deus. Ai. Meu Deus. Mano. Mano. O que que era aquilo? O que que era aquilo, mano? A servidora aleatória, né? Não é? A servidora aleatória. Agora eu quero ver isso. Mano. Do céu. Dá pra alterar o céu. Dá pra alterar o céu, mano. Nossa. Esse é bacana, viu? Nossa senhora. Esse é bacana. Vou deixar esse. Nó, mano. Eu acho que eu descobri todos os segredos do jogo. Será que eu vou pegar? Vai, vai, amor. Vamos ver se tem um segredo no lobby? Fica bem de atento. Pra ver se tem um segredo no lobby. Só tem um porquinho ali? Parece que não tem nenhum segredo aqui no lobby. Se vocês verem um segredo, vocês me avisam no chat ou no comentário. Se vocês verem um segredo no lobby. O super source está cheio. Nossa, mano. Até parece que eu jogo super source, né? Mas cadê os mapas que estavam, né? Será que tem alguém com o Big Farm liberado? Ainda não tem ninguém. Ainda não tem ninguém. Não é possível. Vou ter o meu nome. Pra todos saberem que eu sou eu, eu sou melhor. Eu já sei fazer comando. Né? Eu vou comprar isso daqui, né? Eu vou comprar meu terninho. Ai, que coisa bonitinha. Pronto, pronto, pronto. Mano, por que que a atualização tem que chegar a essas horas, tio? Eu tô gripado. Não é, mano. Por que que a atualização tem que chegar a essas horas? Me explique isso. Tô com até custo. Será que eu vou me errar? Vai, vai, vou. Será que eu vou me errar? Vai, vai, vou. Será que eu vou me errar? Olha isso aqui, mano. Vai, vai. Mano, por que as asas... Eu acho que a gente tem que liberar as asas. Vou comprar a minha asinha aqui. Nossa, mano. Por que que a atualização tem que chegar a essas horas que eu tô com essa tosse? Eu acho que não vai dar pra gravar vídeo amanhã. Porque eu tô com muito sócio. Será que vai dar pra gravar vídeo amanhã? Porque olha a minha voz. Eu acho que eu não vou conseguir... Eu acho que eu não vou conseguir... postar vídeo amanhã não, tio. Sabe por que? Não vai dar sua conta com a brincadeira. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Mano, vamos ver se... Ô, 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 tem nova skin. Mô, doze, doze. Novas skins. Meu Deus. Nossa, mano. Eu acho que eu vou comprar essa daqui, ó. Essa skin aqui, que vai combinar mais comigo. Nossa, mano. Veio novas skins pra sniper, mano. Eu acho que o Marco não tinha nem percebido. Que tinha vindo... Skin para sniper. Agora eu vou ver todos os... Né? Todos os itens que tem. Que tem, né? Que tem... Skin. Vou ver se tem, né? Né? Mas eu vou ter que ficar fazendo isso aqui. Mano, eu não aguento mais gritar na frente da câmera. Mano, eu não aguento mais gritar na frente da câmera. Ah, eu vou ter que ser mais calmo. Mano, eu vou ter que me... Me estressar, né? Por que você não deu like? O que tá esperando? Dá o like. Agora, tio. Dá a merda desse like. Senão eu vou tirar um tiro. Dá a merda do like, tio. Dá a merda do like. Dá a merda do... eu não vou nem procurar porque eu já sei que não tem né mano eu conheço eu conheço mas ela é tão feia que vocês podem até ter um trauma então eu não vou mostrar porque ela é muito feia ela é mais feia do que a do Leo que ela fez o vídeo com as que mais feia do jogo essas que eu vou mostrar aqui né ela é pior do que a do Leo sabe qual é sabe qual é você não deve nem saber né eu não vou te mostrar porque senão você vai ter trauma a noite vai ter pesadelos com essa skin tão feia que ela é então eu não recomendo só quem é corajoso mas eu vou postando minha comunidade mas depois não vem me reclamar só porque você teve que pesar tudo é dananana 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 no o ne do ne de salame ninguê esse aqui não muito creme tá brincando mano todas essas 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 skins são bonitas porque o skin ele é muito previsível né que ele é muito previsível esse vídeo com certeza vai ser muito longo porque eu vou tentar achar todos os segredos da nova atualização eu sei que vai ser impossível mas depois que os caras né os caras fazer né os react demonstrando todos os segredos vou querer pegar todos os segredos sabe por quê sabe por quê não é não é me pediu pra o né a minha mente me pediu a minha mente tá poluída de chiquengão não mano tô sentindo que não tem novas que por quê que não tem nova skin eu queria que tivesse nova skin pra essa bazuca que eu não tenho vamos ver a nota também não 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 acho que não não colocou skin nessas armas aqui ó bababui ó ó ó ó ó ó essa daqui é depois não eu vou comprar essa daqui é mais bonita que eu já achei em todos meus universos mano a minha amiga Helena sabe o que que ela quer ela quer exterminar a raça dos darks então se você tiver o nome dark troque agora ela vai vagar pelo youtube também e ela vai denunciar o canal mas eu que sou muito forte vou tentar acabar com ela se ela denunciar eu vou dar um tiro nela ela não vai conseguir denunciar os darks os darks são muito importantes pela humanidade eles são muito importantes então por favor não denuncie os darks eles são do planeta nosso também enfim eu não vou tentar achar todos os segredos porque senão meu celular vai explodir tá ligado porque o fps tá baixo eu só vou botar meus nomes aqui meus nomes meus nomes né né pronto esse foi o vídeo espero que tenha gostado valeu tchau tchau